Cidade de Antas, Bahia Minha galera Vocês que moram fora que são de Antas aqui Chegar em Antas Venham visitar Essa quadra aqui Muito bonita A área da cultura, do esporte Fica bem movimentado Num lugar bem bacana aqui mesmo Pra vocês que jogam deve ser Muito legal, muito gostoso Fazer aquele babinho aqui Legal mesmo A grama Legal, legal, legal mesmo Salve galera Não custa nada Deixar aquele salve aí, aquele joinha Falar o que vocês acham do canal Pode falar à vontade Se não gostar também pode falar Porque nem todo mundo Agrade o Deus, porque a gente vamos agradar A gente tenta fazer O nosso melhor Pra levar Pra vocês aqui Um bom conteúdo aqui Um bom conteúdo aqui Pelotão da PM Fica ali Muito bacana Salve aí Os guerreiros Da polícia militar Polícia civil Polícia caatinga Guarda municipal E etc, etc Muito bacana gente Gostei mesmo aqui Ali tem outra quadrinha Aqui ó Aqui você vê aí Muito bacana mesmo Muito bacana mesmo Aqui a outra quadra Quadra né Ali é uma quadra mais Com Tipo de Grama Essas coisas assim Já de cá Eu não sei o nome Desses material Dessas quadras aqui Dessas quadras aqui Os banquinhos Olha Filé Eu filmando aquilo E o Civaldo me acompanhando ali Bota nela pra marchar agora Seu guarda Gostei da quadra aqui Da cidade de Antas Galera Teve a casa de cultura Que eu filmei aí né A gente Foi fazer aquela visita Fez aquela filmagem Muito legal Isso valoriza aí Fortalece mais a cultura Esporte Tira muito a sensação das drogas Dos vícios né Tira muito a musim Tudo bom Tira muito a denim Tira muito a eles Tira muito bora Tira muito a denim Tira muito a denim Tira muito a passe dar E a numa